Espírito Santo, vem fazer queimar o nosso coração Espírito Santo, vem fluir em cada vida, Pai Vem queimar, vem incendiar-nos com o Teu fogo, Espírito Santo Oh, Espírito Santo de Deus Nós nos despojamos de tudo aquilo, oh Deus, que tenta ocupar o Teu lugar Nós nos despojamos de tudo aquilo que nos faz sair da Tua presença Vem fazer queimar o nosso coração, vem fazer queimar o nosso coração Queremos ver a Tua glória, queremos estar face a face contigo, Deus Tua glória, eu quero ver a Tua graça alcançar Em terra santa eu estou, eu descalço Os meus pés para Te ver Tua glória, eu quero ver a Tua graça alcançar Em terra santa eu estou, eu descalço Os meus pés para Te ver Subo ao Santo Monte Faz queimar o meu coração, o meu coração Eis-me aqui Faz queimar o meu coração O meu coração Tua glória, Tua glória, Tua glória Tua glória, eu quero ver a Tua graça alcançar Em terra santa eu estou, em terra santa eu estou, eu descalço Eu descalço os meus pés para Te ver Eu descalço os meus pés para Te ver Eu descalço os meus pés para Te ver O meu coração O meu coração Eis-me aqui Faz queimar Faz queimar o meu coração Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Faz queimar o nosso coração Com o fogo do Teu Espírito Oh, vem Espírito Santo Vem, Tu és bem-vindo Oh, nós Te adoramos Nós Te adoramos, nós Te adoramos Tu és o eterno Aquilo que era Aquilo que é e que voltará Tu és o eterno Aquilo que era Aquilo que é e que voltarás Tu és o eterno Aquilo que era Aquilo que é e que voltarás Tu és o eterno Aquele que era Aquele que é e que voltará Subo ao Santo Monte Faz queimar o meu coração O meu coração Subo ao Santo Monte Faz queimar o meu coração O meu coração Faz-me aqui Faz queimar o meu coração Faz queimar os nossos corações, Senhor Jesus Espera em nós o Teu louvor Espera em nós a Tua adoração Nos entregamos Nos entregamos A Ti Jesus Oh Espírito Santo Tu és bem-vindo neste lugar Tu és bem-vindo neste lugar Espírito Santo Tu és digno Tu és digno Tu és digno Tu és digno Senhor Tu és digno Digo é aquele Que venceu a morte Digo é aquele Que virá Como leão Digo é aquele Que venceu a morte Digo é aquele Que virá Que virá Como leão Porque Tu és santo Tu és santo Tu és eterno Tu és eterno Príncipe da paz Príncipe da paz Digo, digo é aquele que venceu a morte Digo é aquele que virá como leão Digo é aquele que venceu a morte Digo é aquele que virá como leão Tu és santo, tu és santo Tu és santo, tu és santo Tu és santo, tu és santo Tu és santo, santo Santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Tu és santo, tu és santo Tu és eterno, príncipe da paz Tu és chanto, tu és chanto Tu és eterno, príncipe da paz Tu és chanto, sain, 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 sain Santo é o Senhor Santo, sain, sain, sain Santo é o Senhor Tu és santo Nós te adoramos porque Tu és santo Não conto, não conto, não conto Ser exaltado Ser exaltado Senhor Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Sain, 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 sain Sain, 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 sain Santo